Lançamentos de Play 4 a partir de R$ 80,00 e de Xbox One a partir de R$ 90,00. Link na descrição. Ominis. Uou! Nossa, preto com roda branca. Aerofoliozão alto. Vamos ver se faz barulho. Meu Deus, precisa tunar. Precisa, é claro. E aí, gurizada, aqui é o Speed. Já estou aqui com o Trevão. No GTA V para PC. E esse vídeo é mais um tunando, galera. Carro que eu estou devendo desde 2016. Que veio na DLC Manobra e Crânios Rachados, é isso? A DLC Cunning Instance, em inglês, né? Estou devendo um tempão a esse carro de rally muito louco aqui da Obey. Aí, do Team Obey. Nesse vídeo, o Speed e o Trevão tunando e curtindo juntos. Obey. Ominis. Então, fica ligado. Roubaram o dinheiro de alguém lá, velho. É, ele roubou o teu dinheiro? Pena que não fui eu. Trevão é ladrão, rapaz. Trevão não é polícia. Liga para os homens, 190, velho. Aproveita e entra nos Estados Unidos. Liga 911 911. Te vira, malandro. Não tem nada a ver com o teu dinheiro. Galera, ele custa 701 mil. E já falei da DLC que ele veio, né? E o carro que a Rockstar se baseou, na verdade, tem quatro carros no mix aqui. Pelo menos é o que a Wiki diz. Vou deixar o link da Wiki na descrição. O Audi 4, que é um metro dos ralis, né? O Alfa Romeo Alpheta GT. Tem alguma coisa da lanterna, da sinaleira, né? De um Toyota. E também tem alguma coisa de um Fiat. Mas eu devo dizer para vocês que em algum momento, eu vi uma BMW, cara. Uma BMW mais antiga também. Então são quatro carros, mais um que vem na minha cabeça. Se vocês lembrarem algum, digam nos comentários aí. Olha ali, agora que eu vi que ele tem uma plaquinha na frente, meu. Olha o Speed Corp. Eu não tinha visto que ele tinha aquilo ali, meu. Pois é isso aí, galera. O link da Wiki está na descrição. 701 mil. E esses veículos aí que a Rockstar colocou tudo num liquidificador. E fez o Omnius. Vamos embora. Blindagem, 100%. Freios. De corrida. Motor. Esse é o nível 4. Quase chega no topo de aceleração. Escapamento. Titânio. Olha a diferença, meu. Jesus! Vai deixar rastro. Hoje, ladrãozinho. Está convidado, ladrãozinho. Titânio. Buzina. Vamos de musicais padrão. Comissão. Palhaço. Eu gosto da buzina do palhaço. Gosto de ficar tirando onda com os NPCs aí. É uma maneira de chamar os caras de palhaço sem chamar os caras de palhaço. Faróis de Xenon. Ele tem muito farolete, muito fera essa frente, né? Olhando ele de frente, assim, ele é bem o Audi, né, cara? Inclusive, o símbolo parece que o símbolo seria os quatro círculos, né, da Audi. Aqui são quatro Vs, né, cortados, né? Neon. Acho que não. Estampa. Rali clássico ou rali retrô. Pô, esse aqui parece ao 10, cara. Preto com vermelho. E o clássico fica preto com vermelho e com cinza. Está mais bonito esse aqui, hein? Com cinza, ui, esse cinza subindo no aerofólio. Vamos no clássico. O espitão é um cara mais clássico. Placa, vamos colocar a amarela no preto. Isso. Ah, e lembrando que se tu gosta do espitão, clica no dedão. Eu não tinha dito, né? Like no vídeo, te inscreve no canal e clica no sininho para ativar as notificações de vídeos novos. Galera, os cliques de vocês são muito importantes. Compartilha o vídeo também, se der. Porque sabe como é que está o YouTube, né? Então, like no vídeo e compartilha aí. Bora! Pintura! Corpo... Ah, dá para a gente trocar ainda a relação das cores. O preto, que cor está a original? Ah, é um prata, né? Como é que ele fica fosco? Parece mais cores em cima ainda. Olha, velho. Azul. Olha, assim. Assim fica uma cor. Mas daí teria que ser azul, vermelho e branco. Faria as cores da BBW, né? Branco em cima fica legal, ó. Vamos deixar branco em cima. Branco, gelo. Vamos ver a secundária onde pega. Ah, a secundária pega ali dentro. Vamos colocar vermelho, então. Ó. Todo o interior ali de Santo Antônio e tal. Vermelho para combinar com a parte de fora. Ficou show, velho. Isso aí, bem simples. Spoiler! Ele já... Não, que isso? Vamos colocar o OTT. Nossa, vamos colocar. O Espitão colocando spoiler gigante. Isso é milagre. Vai chover. Mas é que o carro aí de ralisão fica fera, né, meu? Rebaixado. Esportivo, né? Transmissão de corrida. Nossa, chegou no topo da aceleração. Turbo. Sim. Rodas. Cara, tá legal essa roda até, né? Luxo, rali e esportivo. Pô, esportivo acho que não vai combinar nem um pouco. Opa, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, rapá. Pior que fica legal. Vamos ver as off-road aqui. Não. Off-road não fica legal, cara. Ver as de luxo. Não. Apesar que aqui ficava bom também, hein? Ó. Nó. Vamos colocar... Onde é que eu comecei? A caminhonete não, né? A caminhonete não vai combinar. Não, óbvio. Tani, não. Vamos ver esportiva, cara. Eu gostei aqui, ó. O inferno ficou legal, cara. Pra dentro, ó. 59. Peraí, peraí. Endo. Legal, cara. Endo. A dupper. Deixa eu colocar dupper, eu acho. Opa! Ice Kid. Ice Kid. Ou a Huff. Ice Kid. Vamos de Ice Kid. Aí, gostei. Cor da roda. Pô, tava legal branca, velho. Vamos colocar preto. Ó. Pra fechar. Tava... Tava bem aberto a cor, né? O que que vocês acham? Ou vermelha também. Podia ser vermelho. Pra continuar a linha do lado aí, ó. Ou vermelho ou branco que segue a parte de cima. Ou preto mesmo, ó. Cara, eu acho que branco fica mais bonito, velho. Branco fica mais bonito. Branco. Pneus. Personalizados. A prova de balas. Fubassa do pneu. Branca também. Não vou mexer nisso. Película. Fumei. Ah, vamos colocar um pouquinho mais aqui, assim, ó. Intermediário. E tá feito, galera. Tá feito nosso hominis, meu. Bora. Falou, ladrozinho. Peraí, 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 peraí. Hoje eu não vou te matar. Ainda vou te convidar pra churrascada, rapaz. Tinha que entrar de ré ali, cara. E dar uma queimada. Queimar as pernas do ladrãozinho, velho. Com o escapamento. Será que tem como fazer isso? Não. Ó, tu entra de ré. E o carro aparece de frente. Ó o patrocinador. Não, não faz eu perder meu tempo, ele disse. Ladrãozinho, ladrãozinho. Se tu não vem até o churrasco, o churrasco vai até... Opa, não fecha em mim, por favor. Se tu não vem ao churrasco, o churrasco vai até a tua pessoa, ladrãozinho. Pega aí, ó. Pega aí, ó. Ó, 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 ó. Churrasquinho. Diz que ia ter churrasco. Eu disse. Cara, olha isso. Os patrocidadores ali, galera, ó. Pimris. Chepal. Fucaro. Obey. Globo Oil. Bonita essa pintura, velho. Vou tirar a polícia de trás da gente, velho. Ver se eu lembro de tirar aqui com o controle. Tirei. Falou, policial. Opa. Opa. Opa, não fui eu que eu te atropelei. Foi teu colega ali. Vamos nessa, cara. Vai fazer um top speedzinho. De leve, suave. Ele ainda é nada, hein. Uh. Coladinho no chão, hein. Coladinho no chão. Cara, ele é muito bom, meu. 160 e poucos. Vamos dar um pouquinho em primeira pessoa. Ah, o Trevão tá de óculos, velho. Vamos tirar esse óculos aqui. Não é aqui, Speed. É aqui, ó. Mim. Isso. Ó o painel, galera. Vários botões, né. O interior de chapa embaixo. Contagira no centro. Olha, tem uma... Umas shift lights, né. Vai subindo ali, verdinha, até piscar vermelho. O corte de giro. Contagira bem no centro. Descer aqui. Vocês viram que tava velar ali, né, galera. Eu não baixei o GTA com versão limpa ainda. No último vídeo que eu fiz tunando a Yamaha Factor, o meu GTA começou a bugar, velho. Deve ter sido alguma coisa no mod da Factor mesmo. Eu não cheguei a baixar uma versão limpa. De tempos em tempos eu baixo uma versão nova. Prova se o jogo começa a apresentar erro de textura e tal. Mas não cheguei a baixar. Olha aí, ó. Como tem mods ainda por aí, ó. Não andei em primeira pessoa, pô. Eu disse que eu ia andar em primeira pessoa, não andei. Vê que fera, meu. Ele engatando a marcha, ó. O carro passando a marcha, eu quis dizer, né. O corte de giro, ó. 187, acho que eu vi. Cara, olha ali. Centro 94. Embalou bonito, bonito. Tem um som de motor muito legal, velho. Vou dar uma encostada aqui. Vamos ver se a gente consegue abrir... Se a gente consegue abrir capô e tal. Ó. Cara, ele é muito fera, meu. Fake options. Menu customs. A gente consegue abrir as portas aqui. Caramba, meu. 15 anos de curso, espitão. Eu não acho as portas, velho. Aí. Opa. Tá aí o motorado. Tem o símbolo da OB ali. Caramba, é um oito cilindros isso, velho. Ou eu tô vendo demais? É um oito cilindros, cara. Eu tô vendo os... Os tubos ali, né. O coletor? Não. Isso aqui... Então, acho que não é coletor do lado de cá. Que louco, velho. Olha aí, ó. O GTA começou a bugar de novo, meu. Ai. Deixa eu fechar. Deixa eu fechar o carro. Vocês viram? Parou de carregar a textura. Não. Aí teve gente que disse pra mim assim... Ah, viu? Tu tem que jogar aí no console. No console não tem esse problema. Claro, no console não tem mod também, né, meu. Olha só, galera. Começou a bugar aqui. Ai, não sei o que eu faço, meu. Tá aí, gurizada. Voltei. O que que eu fiz? Salvei o jogo. Fechei o GTA. Abri de novo. E tá aí, ó. Todas as texturas funcionando. Tudo certinho, cara. Eu acho que é o menu, hein. Eu acho que se eu abro o menu ali pra abrir portas... Ou mexer em HP, essas coisas... O jogo começa a bugar, ó. Pode ver que o jogo tá certinho de novo, ó. Vamos que vamos. Tamo de hominis, velho. Ih, a sinaleira quebrada ali, hein. Eu queria dar uma volta com ele na... Na areia, meu. Olha a pedra. Filha da... Pedrita, meu. Eu queria dar com ele um pouquinho da areia, velho. Na terra. Pra sentir ele, ó. No asfalto é... Brincadeira, bicho. O que ele é colado, meu. Ele é coladito no chão, meu. Ó. Na terra, perfeito também, meu. Carro de ralinho, não tem erro, meu. Ó, 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 ó. Uh! Água, 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 não. Ó a galerinha. A galerinha toda reunida aí. E aí, rapaz, como é que tá a situação? Quero ir pro churrasquinho também? Bora pro churrasquinho. Bora! Vamos pro churrasco. Let's go. Let's go pro churrasco. Trevão tá convidando todo mundo. Vai ter bastante carne assada hoje. Ih, ha! Vambora. Nosso rolêzinho na praia aqui. Não, vamos voltar pro asfalto um pouco. Uou! Cara, ele é muito delicinho. É muito delicinho. Opa, aqui tem uma estradinha de terra, ó. Beleza. Me gusta. Oi! Ai, pedra. Mesmo que temos faróis ainda. Também tem dois, quatro, seis, oito. Dois só quebraram, galera. Temos seis ainda. Tem muita coisa. Nossa, esse salto aqui, ele funciona de lá pra cá, né? Daqui pra lá não, né? Ai! Tem! É que esse salto, ele foi feito nesse sentido aqui, ó. O espetão quer saltar ao contrário, meu. Top speed de ré 54, galera. Vamos, hominis. É um baja, velho. É um baja, né? É muito legal esses baja. Olha! Baja! Bugzinho. Só os... Só as lendas da praia. Ó, ó, ó. Ui! Tentei driftar com ele. Não é a dele, né, meu? Ele... Ele pega... Ele... A... A aderência volta muito rápido, meu. Uou! Desculpa, amigo. Uh! O seu trevão falou. Ó, a poliça! E aí, poliça! Vamos no churrasco hoje, não? Bora, bora, churrasco! Partiu o churrasco! Quê? Aquele policial voou estranho, velho. Todo mundo no churrasco hoje do trevão. Trevão churrasqueiro. Ih, eu acho que eu deixei a polícia desativada, meu. Será que a polícia tá desativada? Ah, tava. Tava a polícia desativada, meu. Nunca que a polícia ia vir atrás da gente. Depois que eu carreguei... Eu desativei a polícia. Vamos arrumar uma tritinha aqui pra ver se a polícia vem. Oi, amiguinho. Oi, tiozinho, coitadinho, levando uma madeira ali. Tiozinho levando uma madeira. Uou! Isso aqui grudou, velho. Ufa, madura, rapaz. Rodou, colou mesmo. Colou. As adesivas mais colantes do YouTube BR. Bora. Chegando na cidade já. E nenhum errinho de textura, galera. É o menu mesmo. E o meu menu tá atualizado, velho. Nossa, cara, foi muito longe essa adesiva, velho. Vamos dar uma voltinha, zancudo. Vamos. Oh! Vamos chegar bonito. Chegar no estilo. Chegar a estileira. Vamos ver se temos faróis ainda. Temos uns quatro faroletes. Oi. Palhaço. Seu palhaço. Aqui, um aqui. Oi. Ai, velho. Sem querer, soltei o botão. Valeu. Ó, vocês vão lá apagar o fogo, é? Não vão. Quê? Não. 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 Bom. É bem capaz que eu vou me explodir assim tão cedo. Vamos girar aqui. Uhul. Não acredito nisso. Não acredito nisso, cara. Pois é, galera. Pois é, pois é, pois é. Triste fim do Obey Omnis. Esse carro de rali espetacular da DLC Cane Instants, que eu tava devendo pra vocês desde o lançamento da DLC. E finalmente tunamos e testamos juntos aqui, enfrentando problemas de textura. Mas, no fim, acho mesmo que é o menu que tá bugando, cara. Mas faz parte, né, galera? Jogo no PC com mods. Isso pode acontecer. O negócio é usar o mínimo menu possível ali. E muito fera o carro, velho. O que eu posso dizer? Uma aderência absurda no asfalto. Na terra ele é muito bom também. Um belo top speed. E um mix muito bacana de carros de rali que a Rockstar fez aí. A Rockstar é épica nos mixes, né, velho? Muito show. Espero que vocês tenham curtido o carro, o turning, a trilha, as mitagens. E o fim dele, que eu achei que eu ia, arrumando ele, eu não ia me matar. E morri um segundo depois. Deixa teu like no vídeo aí, se é que tu não deixou até agora. Te inscreve no canal se tu ainda não for inscrito. Se tu já é inscrito, clica no sininho pra ativar as notificações de vídeos novos. E também compartilha geral o vídeo. E o canal de PitCorp nas redes sociais, se tu tem perfil. No Facebook e no Twitter. Curizada, muito obrigado por ter assistido. E um forte abraço. E um forte abraço.